Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo de looks da semana pra vocês. O look de hoje é pra ir na rua, vou ir pagar umas contas, passar no banco e tals. E eu tô assim, morrendo de calor, porém, eu não queria ir se não fosse com calça, por um monte de motivos, tá bom? Eu tô naqueles dias e eu não gosto de usar shorts naqueles dias. Não sei se vocês são assim também, comenta aí, mas eu tenho os meus xiliques naqueles dias, entendeu? E hoje eu coloquei aquele look básico, porque eu tava com preguiça de pensar, com pressa, tals, calor, nananã. Coloquei aquela t-shirt branca da C&A, de golinha mais alta aqui, assim, eu tô apaixonada por essa t-shirt, porque ela dá com tudo. Então, no momento ela é minha predileta, não tem estampa, não tem nada, eu coloco ela e vou. Tô com essa calça aqui da Renner, que também é uma calça que eu amo muito, inclusive, voltou pro site da Renner por R$79,90. Quem sempre me pergunta dela, ó, aproveita, tá na promoção. E nos pés eu tô com o meu mule branco, que tem gente que não gosta, mas eu amo demais, e eu acho que super combina com o look em si. E o fato de eu estar com a unha horrorosa é o dos fatos por eu querer usar a calça hoje, tenho isso, entendeu? A calça é clochar, ó, pra vocês verem direitinho. Muito, muito, muito linda, eu amo essa calça. Uso tamanho 40, pra quem perguntou, tá bom? Essa calça aqui é tamanho 40, é da Renner. De bolsa, tô com essa bolsa aqui da Renner também, que é aquela bolsa maravilhosa, que eu carrego todos os meus documentos. Então, como tem vários boletos aqui dentro pra carregar, eu já vou com ela, que ela é grande. Reloginho da Cassio, minha pulseirinha de medalhas, meus percinhos de sempre, tô com esse óculos de armação branca que eu amo. Então, e é este o meu look de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do look de hoje, básico, confortável, um pouco quente porque eu tô de calça. Sim, mas é confortável, e o que eu tô prezando hoje é conforto, tá? Eu não sou muito fã de usar short naqueles dias, porque eu fico com a impressão que fica marcando, sabe? Tem um tecido mais mole, então eu prefiro jeans pra disfarçar, pra me sentir melhor, na verdade, sabe? Estou de coque por conta do calor, aí eu faço um coque bem alto, assim, pra não ficar tão jogado. E é este o meu look de hoje. Então, até o próximo look. Tchau! Oi, gente! Novo dia, novo look. É o seguinte, tô aproveitando o look que eu acabei de usar pra gravar vídeo. Tô morrendo de fome, e a gente vai sair pra comer alguma coisa, daí eu vou mostrar o look pra vocês, né? O look que eu já tava usando pra gravar vídeo, que é o vídeo de uma peça 5 looks com short de alfaiataria. Confere se você não assistiu, porque tá muito legal. Tá aqui no canal, confere, tá? E aí, eu aproveitei o último look desse vídeo, mudei só algumas coisinhas, alguns detalhes, vocês vão ver lá no vídeo que tá um pouco diferente desse look aqui, pra poder ir buscar uma comida. Não sei se a gente vai buscar comida, se a gente vai comer lá, mas enfim, a gente tá morrendo de fome. Vamos sair, e aí eu que não sou boa nem nada, eu dou as dicas pra vocês de como usar as peças e eu uso também. Então, eu tô aqui com a minha t-shirtzinha da C&A, do Toy Stories, que eu amo. Tem detalhe em verde, tá vendo? E aí, eu mantive um brinco que eu já tava usando também no vídeo, que tem um detalhe verde. Tô com esse short alfaiataria da Zara, que eu amo também de paixão. E nos pés, um tamanquinho verde da C&A, super combina com o look, né? Casa, faz aquela ligação total de verde com preto e branco. A bolsinha é essa daqui da Zara também, que é uma bolsa super confortável, off-white, combina com tudo. Meu relógio da Cassio, tô com essa pulseirinha que ela tem uns brilhinhos verdes também, combina com o look. Enfim, esse lookinho de hoje, pra ir buscar comida ou jantar, porque eu não sei qual que a gente vai fazer, marido que vai decidir, depende da coragem dele. Eu acabei de gravar um monte de vídeo, tô muito cansada, mas tô com fome, então acho que eu vou querer comer lá, pra não ter que fazer comida em casa e tudo mais, sabe como é que é, né? Então é isso, meus amores, o look de hoje, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui se vocês gostaram. Vou começar já falando pra vocês sobre as minhas luzes, e olha como é que tá o meu cabelo. Porque o próximo look, eu vou aparecer aqui, louríssima, se Deus quiser, né? Se tudo é certo, que a gente acha que vai fazer, às vezes pode ser que o teste de mesh não passe, enfim. Mas eu acho que vai fazer sim, porque meu cabelo tá legal, tá bom. Vamos lá, então, ao meu look de hoje, pra ir no salão. Porque a gente se arruma, né, querida? Até pra ir se arrumar, a gente se arruma, né? Seguinte, tô com meu óculos de sol de armação de oncinha, aquele marronzinho, acessórios de sempre, ó, percenzinhos dourados, relógio da Cássio, pulseirinha de medalhas. E aí eu coloquei, e tô estreando, na verdade, essa t-shirt que tá toda amarrotada, porque esse negócio de guardar a roupa dobrada não dá certo, gente, camiseta dobrada, porque amassa muito. Essa t-shirt aqui é lá da C&A, eu comprei há algum tempo, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, aí eu dobrei pra guardar dentro dos armários que sobrou aqui dos guarda-roupas. E aí, tipo, ela amarrota demais na hora de usar, tá vendo, gente, ó? Muito amarrotada. E ela é manguinha bufante, tem a golinha um pouquinho mais alta, eu paguei, acho que R$29,90 nessa t-shirt, achei ela muito bonita, mas eu tinha esquecido dela. E ela tinha ficado um pouco grande, então eu tenho que estufar tudo pra trás aqui, ficar meio estufadinho. É, eu quero comprar uma de cor diferente, mas menor, sabe? Essa daqui é tamanho M, eu vou comprar a P. E aí eu combinei com essa calça jeans, que é uma calça clochar, ela vem com a faixa pra amarrar, mas eu tirei a faixa, coloquei meu cintinho da Renner, preto, aquele que tem textura, tá vendo? E aí combinei também com a bolsinha que também é da Renner, tem textura, a calça é da C&A e a t-shirt da C&A, como eu falei, e o cinto tá frouxo, ó, mas vai ficar assim mesmo, porque na hora que eu sentar lá no salão, ele vai ficar confortável, né? E aí nos pés, a minha rasteirinha da Marisa, que não desgruda, por esse momento confortável, tem que ser uma coisa confortável, e essa rasteirinha é muito confortável, né? Essa daqui, como eu falei, Marisa, marca Visano, e eu amo de paixão, e esse é meu look de hoje. Oi, gente! Mesmo dia, novo look, seguinte, acabei de chegar, já mostrei pra vocês no vlog como que ficou meu cabelo, tem lá no Instagram também, olha só, ficou bem, bem, bem loiro. Quando eu cheguei tava mais bonitinho, porque agora perdeu as ondas, ela tinha feito babyliss, e agora eu tô saindo pra jantar, pra comemorar meu aniversário, porque, como eu falei pra vocês, eu gosto de comemorar um dia antes, na noite, né, na véspera, e aí a gente vai comer um hambúrguer artesanal que tem aqui na nossa cidade. Faz muito tempo que a gente não vai lá, a gente sempre pede pra entregar em casa, mas faz tempo que a gente não vai lá, e hoje a gente tá indo lá pra comemorar. Fiz uma makezinha, coloquei esses acessórios aqui, esses piercingzinhos, a argola, meu relógio da Cássio, minha pulseirinha de medalhas como sempre, meu anelzinho da faculdade, eu fui no salão, fiz o cabelo, mas não fiz a unha, gente, a unha ainda tá feia. Eu não fiz porque ia demorar muito, e eu tava com pressa, mas me fala, o que vocês acharam do meu cabelo? Enfim, este é o meu cabelo hoje, deixa eu mostrar o look. Coloquei essa t-shirt lá da Dona Onça, que assim, eu já tinha planejado em montar o look todo da Dona Onça, um look pro meu aniversário, eu ia fazer até um vídeo, se arrumou comigo, mas como eu falei pra vocês, eu fui lá no salão, passei a tarde inteirinha, eu voltei já, era quase 7 horas da noite, e eu cheguei bem cansada, varada de fome, porque eu não tinha almoçado, não deu tempo. E aí eu acabei não gravando o vídeo, se arrumou comigo, mas eu tô gravando o vlog, mostrei um pouquinho de tudo pra vocês, inclusive da transformação, e lá no meu Instagram, como eu falei, também tem imagens dessa transformação, tá, o antes e o depois. Aí eu coloquei então a t-shirt lá da Dona Onça, que é muito linda, deu uma dobradinha na manga, porque ela tem a manguinha mais comprida, tem essa estampa linda de tigre, de leopardo, na verdade, né, e nesse fundinho branco, vocês sabem que eu amo, eu já tenho a pink de lá também, que é uma estampa diferente, mas é muito linda, e aí combina com vários tons, né, combina com caque, combina com verde, marrom, branco, off-white, e o preto, enfim. Eu combinei com essa calça jeans, que tá uma super promo na loja, tava uma super promo quando eu comprei essa calça, e eu paguei muito barato, eu vou dar detalhes no vídeo de comprinhas pra vocês. Esse cintinho também é lá da Dona Onça, e também é novíssimo, olha que lindo, eu acho que super combinou o look, ficou perfeito essa calça, gente, dá uma modelada no corpo, parece calça da Zara, sabe? Ela tem uma super alta, dá uma emagrecida, empina o bumbum, e ainda por cima tem uma modelagem diferente, tá vendo? Ela é mais reta na barra, e desfiadinha, então é uma coisa bem diferente do que eu tenho no meu guarda-roupa, eu tô investindo em peças diferentes, né, pra poder montar looks diferentes pra vocês também. Nos pés, o meu tamanquinho da Renner, aquele tamanquinho marrom que eu amo, pra combinar com a bolsinha marrom também, e casar com todo o look aqui, como eu falei, tem detalhes em marrom no leopardo, então o look vai ficar bem combinandinho, do jeito que eu gosto, eu amei, 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 comenta aí o que vocês acharam. Tô apaixonada pelo meu look de hoje, já vou usar várias vezes essa combinaçãozinha, e é isso, tô me achando hoje, né, cabelo novo, look novo, tô merecendo, né, gente, meu aniversário. Enfim, espero que vocês tenham gostado do look de hoje, da minha transformação, e até o próximo look. Tchau! Oi, gente, novo dia, novo look. Na verdade, o último look dessa semana, acabei de gravar vídeo pra vocês, esse vídeo vai ao ar, calmem, aguardem, é um vídeo muito especial em collab com a Eliane Silva. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma das peças, as peças que a gente tava mostrando já no vídeo, pra compor um look de hoje, pra eu poder ir buscar comida, porque eu tô morrendo de fome, vou buscar janta, e aí eu já aproveitei o lookzinho e já vou, né, amiga, porque eu não sou boba nem nada. O que que eu fiz? Eu modifiquei, claro, não é o mesmo look do vídeo, então confere o vídeo, tá bom? Mas o look de hoje é um look bem bonitinho, eu achei. Eu fiz um coque baixo, porque eu tô morrendo de calor, e agora que o meu cabelo tá com luzes, essas marcações, eu acho bem bonitinho, diferentão. Eu tive um colar, que eu já tava no look, que é esse colarzinho de coração. O cropped vermelho, que eu também já tava, como eu falei pra vocês, no look. Esse cropped maravilhoso, que eu amo, inclusive eu gravei vídeo pra vocês com esse cropped, vocês enlouqueceram perguntando de onde é. É de uma loja chamada Veste Bem, aqui da minha cidade, mas infelizmente não tem mais, tá? Esse tecido é muito bom, é tipo um linho, e é nesse lastex aqui, assim, ó. É muito lindo, muito lindo esse cropped, eu amei. Eu peguei o verde, o laranja e esse vermelho, porém, o meu predileto é esse vermelho, porque o tecido dele é diferente dos outros, e aí a manga não fica caindo, fica perfeito no corpo, assim, de verdade. Aí, combinei o look com esse short clochar, que tá com o laço aqui, bem mais pra lá do que pra cá, mas eu vou arrumar. Esse short clochar da Riachuelo, off-white, sabe, né, vermelho com off-white não tem erro, daí eu compus o look com a minha bolsa branquinha da loja de pressônica aqui da minha cidade, que ela tem a correntaria aqui, é mais longa, mas como eu me inspirei na Eliane, no vídeo, eu diminuí a alça da bolsa, e aí eu tô usando, assim, como bag, e eu acho um charme, gente, fala a verdade, se não é um charme. E nos pés, coloquei meu tamanquinho da Riachuelo, aquele off-white, pra combinar tanto com os shorts quanto com a bolsa. Tô com um lookinho, assim, off-white com vermelho. O que vocês acharam desse look de hoje? Eu amei, tomei a chane. Vou lá buscar comida e vou voltar pra casa, mas vale a pena, né, pra estrear um lookinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do look de hoje. Vou deixar a fotinha aparecendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de looks da semana. Se você gostou, se você amou, deixa seu like. Se você não gostou, também deixa seu like pra ajudar, porque tá dando muito trabalho gravar vídeo todos os dias esse mês de outubro. E aí, o vídeo de looks da semana vai ficando pra trás, então eu tenho que correr atrás depois. Mas, enfim, meus amores, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho, me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, porque lá eu deixo esses looks salvos. Aliás, eu vou passar a deixar, porque vocês vêm pedindo pra deixar os looks da semana salvos lá no Instagram. Eu vou passar a deixar lá, então. E é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.